Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês inspirações de blusinhas, blusinhas para todos os gostos, estilos, textura, cor e modelos. Espero que vocês gostem e se inspire com esses modelos lindos, maravilhosos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau, tchau Siga também sua saia com estilo no Instagram Deixe no comentário se você quiser que eu faça um vídeo pra vocês Dando dicas de como combinar esses tipos de blusinha com as suas saias Espero que tenha curtido ver tantas blusinhas lindas, maravilhosas Obrigada por sua atenção, obrigada por assistir o vídeo até aqui Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser